Música Casa Companhia na Casa Cor Santa Catarina Esse já é o 16º ano de cobertura do programa no evento E o segundo ano consecutivo que a produção do programa Assumiu o comando da cozinha funcional da Casa Cor A cozinha assinada esse ano pelo escritório PSF Arquitetura Que está promovendo esse jantar junto com o Casa e Companhia A gente vai preparar aqui um risoto de filé com funghi E para ajudar a preparar esse jantar já foram escalados O Mário Pinheiro que é sócio do PSF Arquitetura A Júlia do escritório também Minha vizinha cirurgiã dentista que tem um corte de tempero perfeito E a gente vai começar a fazer então Bora lá? Eu já coloquei aqui o alho poró e a cebola Estão fritando na manteiga e o azeite de oliva E aqui nessa panela está o caldo que já está fervendo também O que vai no caldo? Cenoura, salsão, alho poró e carcaça Tem que ferver por um tempo Nesse panelão aqui tem 2,5 kg de arroz arbóreo Eu vou colocar Sem medo de ser feliz Meia garrafa de vinho branco Gente, não precisa ser um vinho branco maravilhoso, muito caro Mas também não pode usar vinho ruim Vinho ruim estraga o risoto A gente já fritou cebola, alho poró Já fritou o arroz Colocou vinho branco Agora vamos começar a colocar o caldo E como é panelão, olha o tamanho da concha O arroz já está no ponto Agora a gente vai colocar o filé que já está Previamente frito Eu já trouxe preparado de casa O filé cortadinho E frito só no conhaque e na manteiga Com um pouquinho de alho O risoto já está pronto É hora do tempero verde E servindo A mistura celebrare A mistura de fora A mistura de água E tirou